Música Oi gente! Tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de rotina pré-viagem Tipo, se arrume comigo, eu indo pra viajar, vocês vêm, se arrumam comigo e a gente vai, entendeu? Eu decidi gravar esse vídeo porque hoje é domingo, né? Hoje no caso é o dia que vocês estão assistindo E ontem sábado eu fui viajar, fui pra São Paulo E aí eu já tava pensando no que gravar e tal pra deixar aí pra vocês, né? E eu espero que vocês gostem, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal E de me contar aqui nos comentários o que vocês acharam E é isso, vem comigo! Bom, então vamos lá Eu vou começar tomando um banho Isso se eu não for viajar praticamente de madrugada, né? Que aí eu tomo banho à noite antes de dormir E lembrando que a rotina nem sempre é a mesma Isso vai mudar de acordo com o dia, com a viagem, enfim Depois que eu saio do banho, eu vou vestir meu look Sempre quando eu vou viajar, eu gosto de escolher peças bem confortáveis, sabe? Pra eu não ficar incomodada e conseguir descansar também durante a viagem Geralmente é calça e uma blusa mais quentinha O sapato, na maioria das vezes, é um tênis Porque, né? Mais confortável, não tem erro E eu sempre vou com um tênis neutro que combine com outros looks que já estão na mala Depois eu vou passar um perfuminho pra ficar cheirosa, né, gente? Depois eu vou aplicar um creme hidratante Porque a pele costuma ressecar em viagem, né? Por causa do clima, ar-condicionado e tal E depois eu já vou pra maquiagem Não é sempre que eu me maquio, confesso Mas quando eu maquio, eu gosto de usar pouco produto E fazer uma maquiagem mais leve mesmo, sabe? E a maquiagem que eu tô fazendo é a maquiagem do dia a dia Aquela cara de acordei linda que eu já mostrei aqui no canal E eu aplico primer pra dar aquela segurada Aplico um BB Cream porque ele tem uma textura mais leve Gosto de corrigir as minhas sobrancelhas também Pra dar uma realçada Vou aplicando corretivo nas olheiras Esse corretivo, ele é bom porque ele fica bem suave Não fica nada muito marcado assim, sabe? Aplico também um pouquinho de máscara nos cílios Pra tirar o branquinho que o BB Cream deixou Aplico um pó translúcido só pra selar Tudo isso que a gente passou E eu dou uma corzinha nos lábios E é isso, tudo bem suave e em pouca quantidade Depois eu vou arrumar o meu cabelo Eu vou borrifando um spray pra dar aquela renovada nos cachos E eu aplico um óleo no meu cabelo Eu já dei essa dica de passar o óleo aqui pra vocês Antes de viajar Porque evita total ressecamento do meu cabelo Por causa do ar-condicionado, né? Do ônibus, do avião, do hotel Enfim, eu amo essa dica O cabelo tá pronto e agora eu vou arrumar minha mochila Geralmente eu levo meu MacBook Se for uma viagem mais rápida Eu tento não levar pra mochila ficar mais leve Levo alguns livros, minha bíblia, caderno pra anotação Meu fone de ouvido, carregador, caneta, câmera Se eu for gravar alguma coisa Mais carregador, lente pra celular Capinha do óculos Eu monto tipo um kitzinho também pra cabelo Com creme, rabicó e bandana Caso eu queira dar uma ajeitada ali, né? Fazer alguma coisa diferente no cabelo E hidratante labial não pode faltar Porque meus lábios ressecam muito em viagem Levo também um moletom mais quentinho Caso eu sinta frio no avião ou no ônibus E na mochila é basicamente isso Depois eu pego o meu óculos de sol E já penduro ele aqui na blusa Pego a minha mala E se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo Mostrando como eu arrumo a minha mala Posso dar dicas pra vocês É isso, eu dou aquela última conferida Vejo se não tô esquecendo nada E partiu! Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de rotina Me contem aqui nos comentários Não esqueçam de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me acompanharem também nas redes sociais E é isso, um beijo Muito obrigada por tudo E tchau! Tchau! Tchau!